Vem aqui no vovô, filho, vem! Vem aqui no vovô, vem! Vem cá, vem cá, vem cá, vem! Vem! Bate pé, bate pé, bate pé! Vem! 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 Isso, vem! Vem! Vem, vem! Vem, bate pé! Faz assim com a mãozinha! Tubarão tá chegando! A bubarão tá chegando no vovô! Tá chegando no vovô! O varão tá chegando... Tá chegando no vovô! ... olha lá a mamãe está nadando igual um tubarão nadando igual um tubarão é sozinho o arthur está nadando sozinho que gracinha o vovô o tubarão vai te pegar cuidado continua filmando né isso 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 está filmando? estou vem filmar vambora vem isso vem embora vim embora está filmando né está filmando é isso estou olhando você olha lá o trupper está olhando você nadando sozinho você está filmando também? estou é? atravessar a piscina filho vai vai até o trupper vai até lá o trupper vai nadando está chegando o arthur aprendeu a nadar com o vovô vovô ensinou o arthur a nadar vem encosta a mão na barra e bate três vezes encosta a mão aqui e bate três vezes três vezes é encosta a mão aqui e bate um dois três vai lá vai 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 bate três vezes vai um dois três isso o arthur conseguiu dar a volta da piscina pra mim o arthur o arthur o arthur vai até a borda da piscina e bate três vezes aí você volta e bate três vezes lá do outro lado isso vem é bate o bracinho também olha o cachorrinho vai puxando vai puxando é é isso vem sozinho aí vai bate três vezes três vezes três vezes vai vai voltar vai voltar volta volta para o outro lado vai vai batendo o 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 Stromtuper está te esperando aqui, olha. O Stromtuper está te esperando aqui, ó. Ele está te esperando aqui. Vem cá, vem para ele, vem. Vem nadando até o Stromtuper. Vem embora. Isso. Muito bem, Arthur, bate perna. Arthur, come essa água não, tá? Vamos embora, vem. Bate perninha, vamos embora. Vem embora, vem. Encosta aí e bate três vezes. Vem. Três vezes. Vai. Um, dois, três. Isso, nadou a piscina todinha. Agora acabou a filmagem.